A decisão de flexibilizar a retomada das atividades religiosas presenciais na Diocese de Caratinga foi tomada juntamente com o Conselho Presbiteral. Lembrando que o Conselho Presbiteral é um grupo de mais ou menos 15 pessoas, 15 padres, que me ajuda nas determinações da igreja. Mas eu ouvi diversos padres, por isso que eu estou flexibilizando o decreto. Eu estou flexibilizando, até que se fosse da minha parte, eu ainda manteria do jeito que estava no decreto de 19 de março. Porque ainda não diminuiu o pico. Nós não estamos na curva descendente. Ainda estamos ou parados ou ascendendo, subindo. Mas, por exigência dos parques, por pedido de parques e leigos também fiéis, Então, nós estamos com o decreto. Dom Emanuel destaca que, na prática, mudará poucas normas. Nós vamos flexibilizar de acordo com as orientações municipais. Então, se um município, por exemplo, diz que pode haver aglomeração no máximo de 50 pessoas, nós não podemos colocar 60, 70. Aí nós estamos infringindo a lei. Então, dentro desse pensamento, aí nós mostramos como administrar os sacramentos. Conforme o documento, cada paróquia vai decidir, junto com o Conselho Pastoral Paroquial, quantos fiéis poderão participar das celebrações, levando em conta o tamanho das igrejas, a realidade do município e os decretos municipais. Cada paroco vai ter que ter o bom senso de, além de seguir os decretos municipais, também ter o bom senso na sua comunidade. Porque tem decretos, por exemplo, que falam em termos de porcentagem. Por exemplo, 30% pode participar, 30% da capacidade da igreja, que seria o mais sensato. Mas tem outros municípios, por exemplo, de Caratinga, que determinam que são 30 pessoas. 30 pessoas é uma coisa um pouco, assim, irrisória diante de algumas igrejas. Imagina, por exemplo, o santuário. Se você está referindo a uma igreja protestante, uma igreja evangélica, 30 pessoas pode ser muita gente, porque elas são pequenininhas, né? Mas você imagina ir no santuário, na igreja, no limoeiro, 30 pessoas. Devia ser 30% da capacidade do templo, né? Então, os padres vão ter que ter o bom senso de fazer isso. Segundo o decreto, as celebrações poderão ser realizadas dentro das igrejas, com a presença de fiéis, desde que haja o devido distanciamento entre as pessoas, sendo obrigatório o uso de máscara e de álcool em gel. Além disso, também deve haver o controle da entrada das pessoas e a aferição de sua temperatura. As pessoas que fazem parte do grupo de risco não deverão participar das celebrações presenciais, e sim, continuarem acompanhando as transmissões por meio das redes sociais ou pelas TVs. Nós vamos pedir aqui, encarecidamente, que as pessoas de risco, né? E pessoas com comorbidade, pessoas que têm algum problema de saúde, e pessoas idosas, que eles continuem participando de casa. O decreto não favorece para eles, nesse sentido, não. Porque a gente tem que cuidar da vida, não é mesmo? Então, nós pedimos às pessoas, e que nós colocamos, inclusive, expressamente aqui, que eles continuem a participar das atividades religiosas, a partir da sua casa, como estavam fazendo antes.